Tem seis processos 48.500, 51, 59, 2014, 10. Reajuste a tarifarinal de 2015 da Companhia Leste Paulista de Energia a vigorar a partir de 3 de fevereiro de 2015. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. A Companhia Leste Paulista de Energia, CPFL Leste Paulista, atende cerca de 45 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 89 milhões. No processo tarifário de 2014, as tarifas da CPFL Leste Paulista foram em médias reposicionadas em 7,67% negativos a partir de 3 de fevereiro de 2014, sendo 4,74% negativo referente ao reposicionamento tarifário econômico e menos 2,93% relativos aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta a resolução homologatória 1681. A empresa encaminhou correspondências à NEL com o cálculo de reajuste tarifário anual médio de 12,73% a se aplicar às suas tarifas a partir de 3 de fevereiro de 2015, sendo 19,75% relativo ao cálculo econômico e 7,3% negativo referente aos componentes financeiros. Mediante a nota técnica número 18, a SGT consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual da CPFL Leste Paulista. É o relatório. Já tem a manifestação na Procuradoria, passe então direto à fundamentação. De acordo com a nota técnica 18, de 20 de janeiro de 2015, o efeito tarifário a ser percebido pelos consumidores a partir de 3 de fevereiro de 2015, conforme apresentado na tabela 1, será de 24,89%, dos quais 28,82% correspondem ao cálculo econômico e menos 8,02% aos componentes financeiros a serem considerados nos próximos 12 meses e 4,09% do efeito de retirada de componentes financeiros do processo tarifário anterior. Então, temos aqui o efeito médio de 24,89%, sendo que a alta tensão será reajustada em média 25,30% e a baixa tensão 24,73%. Com relação ao fator X, como destacar que os componentes P, D e T estabelecidos na revisão foram de 0,81% e 2%, respectivamente. A variação médio dos indicadores de DEC e FEC da CPFL Paulista, entre os anos civis de 12 e 13, expurgando as interrupções decorrentes de causas externas ao sistema de distribuição, foi de 2,22%. Considerando o desempenho e a relativa da distribuidora, conforme regra estabelecida no submódulo 2,5, o valor do componente que era a ser aplicado, a atualização da parcela B do registro tarifário da distribuidora foi nulo. Dessa maneira, o valor final do fator X foi de 2,81% e a parcela B foi atualizada em 0,99%, sendo que o IGPM totalizou 3,80%, o mesmo valor dos demais votos. A tabela 2 apresenta os principais custos. A gente tem uma variação, a exemplo do que ocorreu nos demais casos hoje, muito forte de encargos setoriais, da ordem de 200%, sendo que a participação no reajuste final é de 14,29% neste caso. Aqui destaca, como já apontado em outros casos, o surgimento, então, da primeira parcela de amortização da conta CR, com efeito no reajuste final de 13,06%, que corresponde a quase a totalidade do efeito dos encargos. Em relação ao custo de transporte de energia, há um aumento de 31,14%, mas um efeito médio no reajuste de somente 2,38%. Outro item importante de componente da parcela A é a compra de energia, que teve aumento de 27,87%, totalizando um efeito no reajuste de 11,73%. A parcela B, o reajuste de 0,99%, somou no impacto final 0,43%, o que totaliza, então, o efeito médio do IRT de 28,82%. Os componentes financeiros são destacados embaixo. Basicamente, tem um componente financeiro muito forte da CVA, de 6,60% negativo, e os outros componentes financeiros aparecem com a parcela negativa também, mas menor. E aqui tem os repassos sobre a contratação, como já foi apontado em um outro voto, e era mais significativo, mas nesse aqui é só de 0,69%. Total, os componentes financeiros da 8,02%. Como a gente já discutiu a tabela, eu vou passar essa parte aqui do IRT. A tabela 3 apresenta as principais variações na compra de energia. Aqui também a gente verifica dois efeitos que já se repetiram hoje. O primeiro é o contrato existente por CCR, por disponibilidade, com um efeito do custo do combustível, ele aumenta, ele vai de, o processo anterior de 102 vai para 336. Isso ocorre também, aqui não tem o de disponibilidade, não tem esse efeito tão pesado, provavelmente dada a possibilidade de ser fonte de biomassa, no caso da NG9 e alternativa. E tem também a entrada do leilão de ajuste, num total de 10.700 MWh, dentro do mercado de 350. Então, são os principais itens de custo. Ao todo, há um aumento de 108 do custo médio para 139, que calcula, então, a variação de 28,09 já apontada anteriormente. Em relação agora aqui aos encargos setoriais, que aumentou 199,89%, basicamente, a gente discutiu nas tabelas, o principal efeito corresponde ao acréscimo tarifário médio da conta CDA pela devolução da conta CR, que responde sozinho por 13,06 dos 14. A gente pode passar aqui também. O gráfico mostra a participação de custos sem encargos, então, o custo da distribuição é basicamente um terço, sendo que o custo da energia para a CPFL Leste Paulista totalizou 42%, e os encargos 16,06. Incluído os impostos, então, aparece um peso de 13% para o ICMS, e mais 3,3% para o PIS COFINS, e há um ajuste dos demais custos. A tabela 4 apresenta o detalhe dos componentes financeiros, a gente tratou ela um pouco acima também, mas o principal item seria, em decorrência do ajuste do CVA em processamento. O gráfico 3 apresenta a evolução das tarifas de 2007 para cá, praticamente é o mesmo patamar de 2007, então, esse aumento atual ainda permanece quase que como um ganho, em termos reais, bastante significativo, visto que pela variação do IPCA e do IGPM, a tarifa já teria chegado nos patamares de R$ 560, R$ 570,00 para o negócio de hora, e permanecem na casa de R$ 362,00, que é basicamente o mesmo preço de sete anos atrás. Subvenção da CDE, então, como já discutido nos demais votos, eu também não vou me alongar, para a cobertura dos espaços tarifários, no caso deste montante, conforme o artigo 3 decreto, montante mensal de custo CDS repassado a centrais elétricas do Brasil, eletrobásica e distribuidora, para definição dos valores mentais, cadê o valor desse? Acho que aqui não tem, né? Bem, de toda forma, consideramos o CDE, o mesmo valor homologado para 2014, eu vou só checar se no dispositivo tem, tem, então está faltando ali no voto, é R$ 1.054.121,00 mensais a serem repassados a título de subvenção para a CPFL Paulista. Então, aqui na fundamentação está faltando, mas basicamente é a mesma argumentação de antes, e a gente repete as cotas de CDE até ter a definição final da abertura da audiência pública realizada hoje. Do exposto que consta o processo 48.500.005159, de 2014, de estudo 10, voto pela emissão da resolução homologatória na forma de minuto anexo, com o objetivo de homologar o reajuste anual das tarifas da CPFL Paulista a partir de 3 de fevereiro de 2015, em 20,80%, o que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 24,89%, sendo 25,30% para conectados em alta tensão e 24,73% para aqueles em baixa tensão. Fixar as tarifas do uso de sistema de distribuição TUSC e de tarifas de energia, TE, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissões classificadas, como demais instalações de transmissões DITs e de uso exclusivo, homologar a cota mensal da CDE de energia destinada a quitação nas operações de crédito na conta CR, homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras, a CPFL Paulista, de modo a custear os descontos retirados de sua estrutura tarifária em R$ 1.054.121,92, é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a editora decidiu por homologar o reajuncional das tarifas da CPFL Leste Paulista, a partir de 3 de fevereiro de 2015, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 24,89%, sendo de 25,30% para os consumidores conectados em alta tensão, e em média de 24,73% para os consumidores conectados em baixa tensão e demais condições do voto do relator. Próximo.